Tchê-rê-tchê Joga, joga, joga A mão pra cima Joga, joga, joga A mão pra cima Chega mais Joga, joga, joga A mão pra cima Chega mais Eu vou embora Joga, joga, joga Pustola, revela Pustola, revela Hilari, lari, 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 é Eu tô desde o começo do show Querendo saber Peraí, Júlio, beba Tô desde o começo do show Querendo saber Qual é a maior torcida de Maceió E eu ainda não É a do Flamengo É a do Flamengo É a do Flamengo Levanta a mão Que é nosso Flamengo É a do Corinthians Flamengo Corinthians Hilari, lari, é Hilari, lari, é Hilari, lari, lari, é Pedi pra parar Aponta o dedo pro Senhor Jesus Cristo Que tá todo mundo na paz aí Quem tem fé em Deus Aponta o dedo pro Senhor Jesus Cristo aí Bate a palma pra Deus aí Bate a palma pra Deus aí Obrigado Alagoas Obrigado Maceió Obrigado Maceió Obrigado